O INSS começou a usar inteligência artificial para analisar a concessão de benefícios. O governo de transição divulgou que cerca de 5 milhões e meio de pessoas aguardavam a liberação de benefícios ou estavam na fila dos recursos após o pedido ter sido negado. Servidores do INSS retornaram hoje ao trabalho depois de dois meses de greve. As mais de 1.500 agências presidenciais no Brasil, elas necessitam de cuidados, de reparos. A gente tem que ficar entrando muito no site, tem que ficar tentando, entra de madrugada, entra de manhã, aí tem um horário que não funciona. De um lado eu tenho o aumento e a melhora da tecnologia, mas por outro lado eu tenho uma diminuição do número de servidores. Principalmente as queixas são em relação às perícias. Foi em 2019 que eu passei no perito. O perito virou para mim ali em Santa Mara, na Elisa Azul. Ele falou, amigão, eu até me repito e falo isso para você, até cego trabalha. Os sistemas são muito precários, muito. A gente tem um parque tecnológico totalmente defasado no INSS. Precisamos de servidores, precisamos de otimização dos nossos recursos tecnológicos, mas o INSS está de pé, por menos da metade do seu número integral de servidores, prestando o maior programa de distribuição de renda, talvez, do mundo. Sem previdência no Brasil, seria uma barbárie. Sem previdência no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.